Bom, e por falar em mulherada, nós que ainda lutamos dia a dia por mais respeito, temos uma história muito bonita nos Jogos Olímpicos, sabiam? Que venham as mulheres que nos trazem emoção. As Olimpíadas! Chegou o momento que a gente tanto ama e espera por quatro anos. Nesse caso, sim. Eu sou daquelas que choram em Olimpíada mesmo. Aberta a temporada de matérias com imagens em câmera lenta e textos poéticos sobre os valores olímpicos. Toda vez é assim, mas a gente adora, né? É o esporte reescrevendo vidas, transformando a história e nos ensinando. Mas até hoje eu não superei esse padre irlandês. Superação. Essa palavra que vai aparecer mil vezes nas próximas duas semanas. Mas essa será, sim, a marca dos Jogos, tendo que lidar com a pandemia e com o fuso horário. Vai, Brasil! Agora, essa edição já entrou pra história por um outro motivo. Não é o Douglas Souza. Tá, também. Por causa das mulheres, é a edição mais igualitária de todos os tempos. Elas representam 49% do total de atletas e na delegação brasileira são 47%. Uma presença mais marcante, por exemplo, do que no Rio em 2016, em que a participação feminina foi de 45%. Em Tóquio, elas podem, pela primeira vez, trazer mais medalhas que os homens. Na cerimônia de abertura, Kathleen Quadros, uma mulher negra, carregou nossa bandeira. Mais que tanta informação, é a genialidade que salta aos nossos olhos. Ela, que do alto de seus 1,42m de altura, faz o mundo parar. Ou uma fadinha com o poder de enfeitiçar adultos com manobras. A lenda veterana com eterno espírito de criança. A rainha que, no último ato, segue encantando os súditos. É um novo momento. É o mundo recalculando a rota no GPS. O feito é ainda maior quando olhamos pra trás. Ou melhor, pra um senhor. O francês Barão de Cobertin, considerado o pai dos Jogos Olímpicos. Ele era radicalmente contra a presença feminina nos Jogos e declarou. Uma Olimpíada com mulheres seria impraticável, desinteressante, inestética e imprópria. Eu conto ou vocês contam? Ao chegar lá, muitas mulheres travaram batalhas por nós. Nos primeiros Jogos, em 1896, a grega Stamata Revich foi até a largada pra correr a maratona. E foi impedida. O que ela fez? Voltou no dia seguinte e fez todo o percurso. Largou às oito e meia da manhã e cinco horas depois chegou ao estádio Panathinaikon. Ainda reuniu uma galera pra colher assinaturas e comprovar o feito. As mulheres só foram incluídas na segunda edição em 1900. E em duas modalidades, tênis e golfe. E detalhe, não ganhavam medalha não. E o barão de Cobertin seguia com os discursos dele. A participação feminina deve ser absolutamente proibida. É indecente que os espectadores corram o risco de ver o corpo de uma mulher ser esmagado diante de seus olhos. Tudo isso virou combustível pra Alice Milat, uma professora francesa. Em 1919, ela foi ao Comitê Olímpico Internacional pedir que o atletismo feminino entrasse nos Jogos. Levou um sonoro não. Aí ela decidiu criar as Olimpíadas só pras mulheres, pra provar pras autoridades que as mulheres tinham sim capacidade. E foi o maior sucesso. Em 1922, participaram 77 atletas de 5 países. E foi só crescendo. Em uma das 4 edições, chegaram a contar com 38 países de 5 continentes e 15 mil torcedores. E o barão manteve a pose até 1936, quando já estava à beira da morte. As mulheres serão sempre imitações imperfeitas. Nada se aprende vendo-as agir. Errou! Ah, agora ele é nosso. Chora a concorrência. Brasileiras também fizeram história. Assaltadora Aida dos Santos, quando começou no esporte, era repreendida e até apanhava do pai. Mas seguiu em frente e foi a única mulher da delegação em Tóquio, 1964. Ela viajou sem técnico, sem material pra competir e não tinha nem roupa pra cerimônia de abertura. Improvisou um uniforme de uma outra competição. Ainda assim, conquistou um honroso quarto lugar no salto em altura. Demais, né? Por Estamatas, Alices, Aidas e tantas outras, hoje nos orgulhamos de Martas Formigas, Raíssas Simones. Foi difícil, mas chegamos. E é só o começo. Eu não preciso me explicar Não tô aqui pra dar exemplo Nem buscando acalento Eu não preciso me posicionar E nem te convencer Eu só preciso ser Eu não preciso me justificar Mas não posso ter que me calar Eu só preciso ser Que coisa, né, gente? Perto do absurdo que era, a gente já evoluiu bastante. Mas, mulherada, seguimos na luta.